vamos embora galera vamos que vamos gameplay com wukong qual arcana descontrole guerrilha e aí eu acredito que é isso aí tiver errada é depois eu acho que eu não tô eu não tô com toda certeza desse controle ou atrocidade cara essa que é a minha dúvida não sei qual que vale mais descontrole ou atrocidade para wukong vai no caso a minha arcana que eu tô usando é a secreta tá ligado sacando aqui não tem como falar não eu tô usando arcana padrão assassino galera nesse game maluco mano do céu cheio na travessa na parede para formar para formar para formar não dá para buscar eliminações agora nesse nível de jogo não é difícil eles estão com quem na jungle emily são com emily de jungle eu pensei em pegar emily mas aí deixe quieto o cong e jungle negócio é só formar meu parceiro farm fica forte pronto deixe quieto o pronto deu para matar e aqui eu vou dar para morrer na merda Ah, nossa, cara, não deu, velho. Era pra eu fugir, logo eu não fugi, velho, vacilo. Boa. Vamos descer, vamos descer. Só deu pra mandar uma paulada e pronto, acabou. Droga, o dragão é doido. Eu vi que ela tava no mato porque o Minha seguiu ela. Bora vazar daqui, vai vazar, vazar, vazar e farmar, vazar e farmar. Tem que farmar pro Kong e ficar grande. Eu me dei com certeza, eu fui pegar no Blue. Caguei, eu quero levar essa torre. Não tem nenhum alívio que foi derrotado. Meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Isso. Boa. Perder aquele Blue à toa não seria algo legal não. Tá maluco? Corre, parceiro. Tomou, 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 tomou. Fiquei semana, galera. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Seu time já destruiu a TELA. Já mostra que o Kong vai dar dor de cabeça quando crescer mais um pouco nesse game, viu? Eu venho para ajudar. Eu uso o Open da NIS. GG do outro time. GG do outro time. Não, GG do outro time. Não, GG pra gente, pô. Não, GG pra gente, pô. Hold on, eu preciso recuperar. Caralho, com segurança. Hold on, eu preciso recuperar. Retreat. Bom, ali não deu nada. Os caras vão ter cena do homem. Sai daí, homem. Sai daí, homem. Eu vou levar aqui embaixo, galera. Tentar avançar aqui pra levar mais uma torre. Isso, vai lá, Elson. Vai lá, Elson. Double kill. O que eu resolviu é o homem. Clash. O inimigo Ultimate. Atacar na TELA. DUTTEL. Sim. Atacar na TELA. Estou feliz por ajudar. Agora é só bater e matar. Sai, chulé do olho. Bora vazar, bora vazar, bora vazar que a torre caiu. Não dá pra pegar esse dragon, não. É melhor só farmar. Estou ficando fortinho, cara. Aquele dragon não tem como eu brigar por ele, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E não, roubar é god. Roubou. Foi god. Foi god. Faltinho Hallé parceiro não esqueça de trocar. Espeço a história, rapaz. Espeço a história de Sukung. Ui, ui. Ah, ele conseguiu. Não deu, galera. Tentei fugir, mas não deu. Aí, homem. Você tem jungle pra ajudar, viu? E outra, homem. Eu vou atrás daquela torre com você. Bora. Tamo junto, homem. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto. Nossa Senhora do Céu Amado. Agora com vocês aí, velho. Isso que deu, meu parceiro. Dá não pra atacar lá. Agora dá. Nossa Senhora dessa torre. Cara, eu tinha que ter levado essa torre, velho. Não deu. Vai pegar esse dragon aí, cara. Boa, eu já puxei de cara. Eu não vou deixar pra você essa joia, não, cara. Não deu. Eu não vou deixar pra você. Eu tô se metendo no meio pra matar os caras. Eu sou eu. Maluco do céu, velho. Fugiu do jeito que deu. Que ódio é esse por mim, velho. Desse cara ganharam tudo de cima, velho. Oxi, já era a minha vida. Já era a minha vida, velho. Deixa eu ir para a minha vida aqui logo. Pronto, já dá pra ir pra cima. Tem que achar aquela telhanas. E agora nada dela. Ah, não tira aqui o de mim, velho. Pronto. Fugiu do jeito que deu, pai. Boa. GG, parceiro. Não tem minions, velho. Tava pro grau tancar ali, né, velho. Mas tá tranquilo. Ai, morri. Morri no finalzinho, cara. Se você que viu na urgência hoje, a mulher queria dar pra dizer... Não, tá agonia. Falei nem fudendo. Não quis não, ô, zero. Porra, o zero não quis cair na agulha, velho. Tá aí, galera. Nice game. A oitava vitória consecutiva essa, se eu não me engano. Ranqueada solo da vida. Padrãozinha. Mais uma partida carregando, meu parceiro. Carregando. Bora ver aí como ficou o frag. Eu não sei se eu fui MVP, mas que fiz um bom game. Eu sei que dá pra fazer. Isso aí eu não tenho dúvida. Tá aí. Décima primeira vitória. Oitava vitória consecutiva. Fiquei na posição 2. Não fiquei MVP. E tá aí, o MVP foi o Souza. Parabéns, Souza. Souza aí que nos acompanha na live stream. Bora dar uma analisada aqui agora na estatística do jogo, galera. Vamos ver o que é que rolou. Meu frag final ficou de 10, barra 5, barra 10. E o Souza ficou 10, barra 2, barra 8. Ah! Ele conseguiu MVP porque ele morreu 3 a menos. Porém, eu dei duas assistências a mais. O Grak conseguiu um número de assistência legais, só que morreu bastante. Essa aqui foi a build final do jogo. E a estatística foi essa aqui. Eu tive 27% de dano causado, maior dano da equipe. E 60% de taxa de participação, maior taxa de participação. Só perdi meu MVP porque eu morri 3 vezes mais. É, tá complicado, meu parceiro.